Na boiada já fui boi, mas um dia me montei Não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse, porém por necessidade Do dono de uma boiada, cujo aqui eu morrei E vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Eu quero ver, porra que é branca, eu quero ver, porra que é branca Eu quero ver, porra que é branca, eu quero ver, porra que é branca E aí